O que ele mais gosta de tocar, eu vou dizer assim ó Uma vez Flamengo Não, pelo amor de Deus, ele é Botafogo do Reino Ah não, ele é Botafogo do Reino Aí tu me lembrou aquela piada assim Eu lembro aquela piada do grande goleiro português Eu já tive péssimas aqui, agora essa sua Não, o grande goleiro português teve o Manoel Joaquim Tem um grande goleiro português e tal Aí fez um defesaço, não sei o que Aí ele foi entrevistar ele assim Ô Manoel Joaquim Aí vem aquele repórter idiota e fala assim O que você mais gosta de comer? Aí ele diz, não, o que você mais gosta de comer não pode falar aqui na televisão Aqui pega a mão, não sei o que? Não, porra, fala aí o que você gosta de comer Não, o que eu mais gosta de comer não pode falar Desfaça aí, o cara chegou Desfaça aí Ah, fala que eu mais gosto de comer é com farofa Ah, o pessoal sai do lado, cara, puta que merda, caralho Como é que tu fala um negócio desse? A gente mandou ser disfarçado Não, disfarcei, eu detesto farofa, porra